Pessoal, eu estou aqui nesse banco de dados do exército e para quem precisa de produtos cartográficos, dados geográficos, ele agiliza bastante. Eu, por exemplo, trabalho na escala 1 para 100 mil e sempre eu gosto de levar esses mapas topográficos. Se você é gipeiro, geógrafo, geólogo, é legal você ter. Ele já tem um aplicativo que funciona em celular também, móvel, um aplicativo móvel, mas nem em todo lugar tem internet. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer um cadastro simples, como civil, e ele te dá um nível de acesso. Mas para nós é mais que o suficiente, você tem acesso a maioria das folhas 1 para 25 mil, a escala, entendeu? No meu caso, eu trabalho mais com 1 para 100 mil, mas é bom você ter esse acesso. Como eu já fiz o cadastro, vou abrir aqui, é um cadastro simples só para vocês verem. Está vendo? Você vai escolher civil, porque você não é militar, né? E vai preencher os dados aqui. Eu já fiz isso. Então, eu vou logar. Você já acessou. O que acontece? Se você conhece, no meu caso, como eu trabalho com 1 para 100 mil, eu sei os nomes das folhas. De grande parte das quadrículas, né? Mas você pode, por exemplo... Você pode... Aqui em Minas Gerais. Você pode pesquisar aqui. Colocar uma palavra-chave, está vendo? Conceição do Mato Dentro. Então, escala... 100 mil. Certo? Esses são os produtos disponíveis para essa palavra-chave. 1 para 25 mil. Você tem carta. Está vendo? Aqui, pelo meu nível, eu não consigo baixar. Quer ver? Provavelmente, ele vai me dar uma mensagem aqui. Esses aqui, são os que eu tenho disponível. Então, você pode visualizar ele aqui. Ver os metadados, né? Pode baixar como os metadados, como até o formato PDF. Isso aqui é legal, porque para quem navega no Avenza, provavelmente já vai poder... Já ganha um tempo aqui. Já vai poder navegar, né? Ah, e alguns produtos, está vendo? Você acessa o Shapefile e o TIF. Por exemplo, mostrar aqui, ó. Aqui é o Shape. Você pode baixar aí para o seu ambiente GIS. E aqui é o TIF. Então, só para exemplificar aqui, ó. Eu vou clicar aqui. E baixar. Tem que aceitar os termos, né? Ele já está baixando aqui, ok? Então, tem escalas menores aqui, né? Está vendo? As quadrículas. Ah, mas aqui... É... Provavelmente, você vai ter que refinar a sua pesquisa, né? Porque não quer dizer que seja lá dessa palavra-chave. Mas aí, você vai ter vários padrões aqui, né? Para você procurar. O que você quer, ó. Você pode baixar a ortofotocarta, né? As ortoimagens. As orto-retificadas. É... A categoria, né? Lembrando que o estado... No caso aqui, seu Pôr, Minas Gerais. Provavelmente, algumas aqui já vai sumir. E o município também, eu vou pôr Conceição do Mato dentro. Só para já filtrar mais. Aqui, ó. No caso aqui, só tem realmente as duas folhas, um para 100 mil. Então, eu posso abrir aqui, ó. Topográfica, né? Vou colocar ela... Vou abrindo o giz aqui para ver. Provavelmente é um geotífico de modo que... Você vai ter acesso aqui. Vamos ver aqui. 7, 8, 44... 7, 8, 3, 8... Então, pessoal. É bem simples aqui de baixar, né? É... Eu aconselho sempre que você precisar procurar uma folha aqui. Eu mesmo baixei essa aqui recente. Só que aí agora é em Pernambuco, né? Vou deixar aqui em branco. Beleza. Beleza. Essas aqui são as folhas, né? Olha lá, disponível 1 para 25. No caso, eu posso exportar os metadados. Não tenho acesso aos TIFs. Essas 1 para 50 mil eu tenho acesso, tá vendo? Essas aqui eu não tenho. Porque é o meu nível de acesso. Ok? Beleza. Então, pessoal. Precisando aí. Estamos sempre juntos aí. Ok? Abraço. 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 Obrigado.